Oi, meu nome é Thiago Rodrigues Flores e junto com meus colegas Ingrid Nash Cardoso Saravia, Luana Dantas Câmara e Leonardo Paródia Gonçalves de Souza, realizamos uma investigação sobre a motivação escolar, intitulada Aula Motivadora ou Desmotivadora? Um Olhar para a Visão de Alunos Universitários. Sob orientação da professora doutora, parece que a Brasil irá. Nós somos graduandos do curso de Letras, Línguas Adicionais, Inglês e Espanhol e suas respectivas literaturas, na Universidade Federal do Pampa, Campus Bajé. A escolha do tema de pesquisa se deu a partir de estudos teóricos referentes às metodologias de ensino-aprendizagem discutidas na formação inicial de professores e também aos fatores que intervêm e influenciam para que as aulas sejam motivadoras para os alunos em geral. É importante ressaltar que os interesses pelo objeto de investigação estão em partir da necessidade de, como futuros docentes, compreender os fatores que tornam as aulas motivadoras ou não para os estudantes. O nosso objetivo é identificar de que maneira os estudantes universitários de distintas áreas do conhecimento percebem em uma instituição do ensino superior federal uma aula motivadora e uma aula desmotivadora. A nossa pesquisa tem como base teórica aspectos cognitivos, afetivos e sociais referentes à motivação em sala de aula, que consequentemente influenciam no desempenho acadêmico dos estudantes, pois a manutenção desse elemento possui diversos efeitos benéficos no campo do interesse pelos estudos. Bom, agora vamos falar sobre o conceito de motivação escolar e os tipos. A motivação escolar, de acordo com Mendonça Carrasco, serve para induzir e estimular o aluno à vontade de aprender. É o interesse pela sua própria aprendizagem ou pelas atividades que o conduzem a ela. Nós temos dois tipos de motivação. A motivação intrínseca, que são os fatores internos, voluntários, que partem do próprio indivíduo para a motivação escolar ou acadêmica, como os valores, interesses, atitudes, expectativas e pensamentos relacionados a esses elementos. Também temos a extrínseca, que o próprio nome já diz. São os fatores que provém do ambiente externo ao próprio estudante, sendo o caso mais comum que o docente seja o próprio e principal agente motivador externo. Bom, nosso próximo conceito é sobre as estratégias motivacionais em sala de aula e os elementos que tornam a aula desmotivadora e entediante. Bom, as estratégias motivacionais, elas foram parte de um papel muito importante para propiciar um melhor rendimento escolar e melhor aproveitamento de propostas ou atividades e atividades em sala de aula. Temos algumas estratégias motivacionais, são elas a motivação dirigida à aprendizagem, a motivação como realização de uma tarefa e a motivação como entretenimento. Já os fatores motivacionais desmotivacionais em sala de aula, de acordo com Lopes Aguilar e Sanches Dorantes, 2010, são os de interesse, a personalidade do docente, aulas longas, falta de interação com os colegas e com o professor, a formação e o compromisso e também a passividade. A emoção e aprendizagem no papel da motivação escolar. A motivação escolar, ela favorece o aprendizado e está intimamente relacionado às emoções, pois reflete até que ponto um organismo está preparado para agir fisicamente e mentalmente de forma focada e a resposta emocional pelo qual o cérebro avalia se deve agir ou não sobre as coisas. Bom, o nosso último conceito é o clima de aula e o papel do professor na motivação escolar. Antes de tudo, o que é o clima de aula? Para Pérez e Pereira, 2010, qualquer posição de valorização ou desvalorização pode alterar a imagem, autoestima, sentimentos, interesses e motivações do aluno. A compreensão do clima de sala de aula constitui um aspecto relevante dentro do processo de ensino e aprendizagem. Para a maioria, uma aula motivadora é aquela em que o professor interage muito com os alunos, enquanto uma aula desmotivadora é aquela em que o professor se preocupa só em passar os conteúdos sem ter uma comunicação mais próxima, com o uso de atividades, por exemplo, e também promove essa interação e, consequentemente, a aprendizagem. O professor é responsável por induzir nos alunos o interesse pela aprendizagem, aplicando posteriormente, de forma voluntária, na conclusão satisfatória os trabalhos realizados na aula. Para a realização da pesquisa, foi feita uma revisão na bibliografia referente ao tema em bar científicos e logo foram elaboradas questões a partir dos artigos de livro. A pesquisa é de caráter descritivo exploratório, o tipo survey, e foi administrada via formulário do Google Forms, destinada aos estudantes regulares de graduação. Por fim, os resultados foram divulgados em um perfil criado pelos pesquisadores no Instagram. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os resultados que nós obtivemos durante a nossa pesquisa. Primeiramente, 274 estudantes responderam nosso questionário de maneira anônima, além de um conjunto de seis questões da escala líquido sobre o tema proposto. Também foram informadas duas questões nas quais os alunos podiam expressar livremente as suas visões. Os resultados mostram que aspectos ligados à interação com o docente possuem um papel central para a maioria dos alunos, em que percebe-se que esse fator se sobrepõe a diversas dinâmicas, atividades diversificadas e a boa interação com os colegas, sendo o aspecto mais pontuado para a descrição de uma aula motivadora. A interação e a participação por parte do estudante foram questões bem pontuadas durante a investigação da mesma forma. Já para um conceito de aula desmotivadora, quando não ocorrem os fatores de interação interdicente-docente, os resultados mostram que os estudantes relataram ser este um dos elementos que mais torna a aula interdiante, não havendo a manutenção da motivação escolar. Modelos meramente expositivos, como slides e docentes visivelmente cansados e desgastados, se tornam o principal motivo para uma aula desmotivadora. Para a maioria, uma aula motivadora é uma aula em que o professor interage com os alunos, empenhando-se para manter um clima de aula positivo e para manter uma comunicação que seja compreensível para todos os alunos. Como considerações finais e a partir do que foi pesquisado e obtido durante a investigação, percebemos a relevância da temática para a nossa formação, pois como futuros docentes, necessitamos compreender melhor o que motiva ou desmotiva os nossos potenciais alunos, como também entender a importância do nosso papel como docente na motivação escolar, tendo em vista o momento sócio-histórico pelo qual estamos passando, o momento pós-pandêmico, onde os alunos necessitam de um espaço barra clima de aula e não seja dominado pelos modelos tradicionais de ensino. Sendo assim, tornando as aulas mais dinâmicas e interativas, a aprendizagem se tornaria uma consequência do clima de aula gerado pelo docente e da sua relação com os alunos. e da sua relação com os alunos.